Sopa de cenoura com gengibre 1 kg de cenoura em pedaços 1 batata média Essa batata tem como objetivo Deixar a sopa um pouquinho mais cremosa Só isso, tá? 1 cebola e meia Sempre com aquele mesmo sistema Cozinha com a cebola E deixa meia só pra gente bater 4 rodelinhas de gengibre Sal ao gosto E um fio de azeite de oliva Que é opcional, eu gosto de pôr azeite de oliva Na sopa, dá um gostinho mais gostoso Então nós vamos fazer exatamente O mesmo processo que nós usamos Aqui na sopinha De inhame Só que com esses outros ingredientes Nós cozinhamos Vocês podem ver que tá aqui Tá a cenoura com a batata e a cebola Tem a cebola, o sal As 4 rodelinhas de gengibre E um fio de azeite Eu acho que esse não dá pra gente bater todo aqui não Mas eu vou bater um pouco Só pra vocês darem uma olhada, tá bom? O resto é nem explicar Por que que acontece? Tem que ser realmente meia cebola Senão fica muito Forte, ele fica muito picante Que essa cebola crua Que vai ser só esquentada depois Ela tem o objetivo só de dar uma realçada no sabor Nós não usamos Glutamato monossódico Nós não usamos Sazon Então a cebola Nesse caso O objetivo dela É só de dar uma realçada no sabor Vocês vão experimentar Vocês vão ver que delícia Que é essa sopa Eu acho que esse dá mesmo Depois nós vamos só Esse tanto de cebola Pra tudo isso, né? 4 rodelinhas de gengibre Pra tudo isso daí Se vocês acharem muito forte Vocês podem reduzir, tá? Então vocês vão experimentar E vão ver o que fica melhor pra vocês E um pouquinho De sal Esse daqui também foi Todas foram cozidas sem sal Aí você não quer pôr mais nada Não, espera só Você vai juntar com o seu aqui Está tudo tempero aqui Ele fica nessa cremosidade E está pronto É muito gostosa E a gente não vai cozinhar mais Ela vai ser servida assim, tá? Nós só vamos dar uma esquentadinha E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL